E aí, logo nesse auge da gente, eu engravidei. Nossa senhora, quando eu engravidei, imagina pro menino de 16 anos saber que é pai ao menos de 19. Véi, o mundo da gente caiu. E aí, ele quis correr, tá ligado? E eu fiquei sozinha. Sério? E aí, a gente terminou. Descobri várias outras paradas também, da mesma coisa que ele fazia, e eu não aguentei mais. Quem engravidou em que ano, mais ou menos? 19 anos, em 2019. Entendi. Véi, foi muito difícil, velho. Não, acho que foi em 2020. Acho que abriu em 2020, foi em 2020. 2020. Aí, eu falei, caramba, e agora? Como é que eu vou falar pra todo mundo que ama a gente, acompanha a gente, que a gente não tá mais junto? Como é que eu vou falar o motivo que foi? Véi, dubar. Como é que eu vou falar que eu tô grávida, velho? Minha mãe, minha mãe vai dizer, eu avisei. Minha mãe me dava muito conselho amoroso. Porque minha mãe, nossa, comeu o pão e já amassou. Cuidado com o homem que você vai se relacionar. Cuidado com a pessoa que você vai colocar dentro da sua casa. Olha o que eu já passei. Você tava dentro de casa comigo, vivendo tudo que eu vivi. Não cometo o mesmo erro que sua mãe cometeu. Minha mãe engravidou de mim com 19 anos e eu engravidei com 19 anos. Amiga, me tiram uma dúvida, mas vocês acabaram. Justo motivo principal, foi a gravidez ou... Traição. Traição. Eu cheguei a conversar com a menina que ele praticamente namorava. Mano. Conversei pessoalmente com ela. Falei assim, olha, eu tô grávida. Você sabe que a gente tá junto? Não, não sabia não que eu não olho o Instagram. Falei, velho. Porra. Eu tô andando aqui na rua, todo mundo tá olhando pra mim. Quem me conhece, como é que você não sabia? Sim. Tá ligado? Mas comecei com ela, nem um momento xinguei ela, nem um momento fiz nada. Sentei com ela e falei, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Quando ele fala que, ah, que não sei o que, a gente tá junto assim. Cara, a gente já conversou pessoalmente. Pessoalmente. Porra. Pessoalmente. Meu amor foi um quebra-pau dentro do apartamento, porque ele não queria que eu fosse ver ela. Porque, tipo assim, ele foi resolver, disse que foi resolver um babado lá de sorteio. Só que aí ele voltou com o cabelo molhado, desligou o telefone e voltou com o cabelo molhado e com a bermuda branca melada em maquiagem, que ele disse que era feijão, sendo que ele me disse que nem gostava de feijão. Entendeu? Aí eu ficava, como ele já tinha essa mania de fazer essas paradas, aí eu falei, tipo assim, véi, é isso, tá ligado? Aí eu esperei ele dormir e eu recebo muita coisa, assim, em sonho. Quando eu sonho que as paradas acontecem. E aí eu sonhei que eu tava na praia, andando, e uma menina chegava pra mim e falava assim, que ela tem uma coisa pra te contar, fulano tá enganando eu e você, tá ficando com as duas, ele me pediu namoro também, só que eu falo pra ele que é pra ele terminar com você, mas ele fala que isso, que é aquilo de você, e ele não larga você e também não me larga. Eu acordei de madrugada, falei, hum, vou dormir. Quando eu acordei, eu falei, vou pegar no celular dele. Quando eu peguei no celular dele, aí eu vi umas coisas estranhas, um Uber pro endereço que não era do primo dele, a volta pra casa da mãe, umas coisas mesmo, maluco, eu falei, que mulher esperta, não tem no WhatsApp, mas ele foi como de ônibus, não foi, foi de Uber, então a gente vai olhar o Uber. Eu fui pro Uber. Eu era esse nível, assim, de fazer conta, cálculos malucos pra descobrir as coisas. E foi aí que eu notei que eu tava virando uma personagem de verdade. Sim. E aí eu fui, vi o Uber. Vi de manhã, voltei a dormir. Falei, vou deixar ele acordar. Aí ele acordou, foi pro banheiro. Aí eu respondi assim pra ela. Nunca vou esquecer disso, velho. Seu cheiro ficou na minha camisa. Tudo apagado, ele no vaso, sentado no celular, eu cheguei parado e olhei. Aí ele disse, então, seu cheiro ficou na minha camisa. Aí ela falou, você tá onde? Quero te ver de novo. Aí ele, tô na casa da minha mãe. Aí eu... Com o celular, não sei o que, eu falei, você tá falando com quem? Não, com o amigo meu, não sei o que. Eu falei, com o amigo seu, que o cheiro ficou na camisa. Ele, não que eu, porque a camisa que eu emprestei a ele, eu peguei de volta, não sei o que. Eu falei, abre seu celular. Ele abre aí, ele falou, tá vendo aqui? Aí ele pegou o nome da menina, botou Flamengo. Meu parceiro, por que tosse pro Flamengo? Eu falei, ah, entendi, amor. Foi eu que tô muito ciumei também, eu peguei. Porra, mas não é desculpa boa, né? Não, calma. Fui editar contato, apaguei o número, apertei o número de novo e tinha lá o nome da menina. Eu falei, vem cá. Mas tu tem, tu tem um... Ô, amor. Ô, amor. A mulher não desconfia, quando ela vai perguntar, ela já sabe. Ela sabe, ela não existe, irmão. Ó, quem é esse... É isso, foi, errei, foi mal, errei. Tem que falar, velho. Quando eu perguntar, já fala. Não inventa a desculpação. Não tem pra onde não, homem. Não inventa, pô. Eu só sei que, tipo assim, eu falei... Eu vou falar o nome, fica isso aqui pra não ser o nome da menina, né? O nome do seu amigo é Priscila. Aí ele... Tatiana, pô. Tatiana tem mais nome. Ele... Não... Não, porque ele usa o número da mãe dele. Aí eu, ah, entendi. Tá tudo certo. Aí, nesse dia... Eu tô rápido, eu tô rápido. Aí, nesse dia... Não, ele era monstro, de desculpa. Monstro. Parabéns pra ele, era monstro. E aí, eu acho que por isso que ele era tão bom no humor. Porque a criatividade dele de inventar as coisas era surreal. Rápido. E era jogo rápido. O nome da sua mãe é... O nome da sua amiga Tatiana, não, pô. É que ele usa o número da mãe dele. Que ele não tem celular. Tá ligado? Era jogo rápido. Aí, nesse dia, eu comecei... Pô, eu tô grávida. Pô, me respeita, pô. O cara... Lá vai confusão, confusão. Daqui a pouco, Flamengo ligando. Aí, eu falei assim... Atenda, sabe? Atenda, não sei o quê. Atenda. Pronto, ela começou. Meu Deus. Aí, começou a briga, briga, briga. Aí, eu peguei e disse... Eu disse assim... Se ela tiver querendo encontrar você, ela vai ligar de novo. Peguei o telefone dele quando ela ligou. Falei... Aí, ela... Oi, não sei o quê. Eu falei... Sabe que é a mulher dele que tá falando, né? Aí, ela... Gelou. Aí, eu... Vai falar, não? Aí, ela... Olha, e se você quiser conversar comigo, você me encontre pessoalmente. Não sei o quê, não tem mais lá. Aí, ele... Ah, não sei o quê. Ela tá maluca, pô. Ela acha que a gente tá ficando. Aí, ela... Aí, ele... Aí, ela falou assim... Deixa ele falar ali. Aí, se você quiser me encontrar, eu falo tudo pra você pessoalmente. Falei, pronta. Marquei com ela agora e vou encontrar ela agora, viu, amor? Tchau. Aí, fui. Encontrei a menina. A menina me falou milhões de coisas. Que ele prometeu a Deus e eu mando pra ela. Que ia dar celular. Que ia assumir ela. Que ia... Foi horas conversando com essa menina. Afinal de contas, a menina me deu o número dela. Diz que se eu não tivesse onde ficar, podia ficar na casa dela. Menino passado. Foi. Salvei o número dela. Foi. Terminei com ele. E fui. Peguei minhas malinhas. Fui pra minha família do interior. Em Pojuca. Não, pra mim, tu ia falar. Eu fui pra casa dela. Eu juro que eu experimentei... Ele tava assim já, ó. Eu juro que eu experimentei... Isso que rolê maluco, né, velho? Não, eu juro que eu experimentei esse final. Ela disse, não, peguei minhas malinhas e fui pra casa dela. Não, não fui não. Porque, calma, ainda tava digerindo que ela tinha coisa com ele, entendeu? Mas, velho, eu sou uma pessoa que tipo assim, velho, quem me deve satisfação... É. Era ele. Correto. Ela tava errada porque ela sabia? Ela tava. Tava. Mas se ela quer ser solidária comigo... E eu também quero saber do babado. Então, pronto. Aí, pronto. Aí, eu peguei... Salvei o número dela, tá? Quando eu cheguei em casa, ela mandou mensagem. Você chegou bem? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ele tá aí. Se ele estiver aí, pode vir pra minha casa. Eu falei, não, eu tô tranquila aqui. Vou agitar minhas coisas. Beleza. Ela, não, tudo bem. Fique bem. Pronto. Foi assim que eu descobri e terminou. Só que, velho, a internet é surreal. Eu não falei o motivo de terminar. Porque eu não queria expor ele. Gostava, amava o amor da minha vida. O pai do meu filho. Eu não queria, velho. Tipo, imagine como é que eu chego pro casal auge e eu falo uma parada dessa, tá ligado? Então, eu não... Enchei minha boca. É... E fui embora pro interior. Fiquei no interior um mês sem sinal. De internet sem nada. Um mês na casa da roça da minha família. Aqui minha família paterna é do interior da Bahia, Pojuca. Não é em Salvador. Aí eu fui pra lá. Aí só que ninguém sabia que eu tava grávida. Ninguém sabia que eu tava grávida. E eu escondendo, escondendo. Até o momento que meu corpo começou a mudar. Eu sempre fui muito magrinha. Comecei a ganhar muito corpo. Então, minha família começou a desconfiar. Aí eu tive que falar pra minha avó. E aí eu ficava pensando em milhões de coisas. Como é que eu vou sustentar um filho, sendo que eu não tenho... Internet eu já sabia. Como é que eu vou trabalhar na internet? E as pessoas já... Pô, quando saiu que terminou? O pessoal falava assim, aí, ó. Não presta. Só queria a fama do moleque. Bateu esses 400 mil e terminou com o cara. Olha o que aconteceu de verdade, velho. E eu não podia falar nada. E faz aqui, tipo assim, a mulher grávida, o sentimento, tipo... Triplica! Os hormônios malucos. Às vezes a gente quer evitar falar. Tipo, tu evitou falar pra proteger. Tá ligado? Mas aí é uma parada que, tipo assim, protege em um e acaba sendo injustiçado do outro lado, né? É aquela parada que eu falei. Ficar calado pra não... Aí acaba sendo interpretado de... A parada que eu te falei. É foda, velho. Quando você ama alguém ao ponto de não se amar mais. É foda. Entendeu? Quando você ama alguém ao ponto de não se amar mais, você não tá nem aí porque vai acontecer com você. Você quer saber que a pessoa não vai ficar mal. Sim. E eu era assim. Tava toda alenhada, grávida, sozinha, sem nada. E aí a galera da internet me comendo viva. Só queria hype, só queria fama. Tá ganhando seguidor e terminou com cara. Não dá nem explicação porque não terminou. Nossa, eu fazia live de maquiagem, pô. Dando aula de maquiagem, o povo lá. Aí, ó. Esculha, mano. Medendo rei. Não sei o que. E isso aí eu postava que eu tava no meio do mato, né? Com minha família. Aí, ó. Pobre, ficou duro. Aí ele, ó. Tá com carrão e você tá aí dura. Aí, aproveitadora. Véi. Sabe a parada de Luísa Sonza? Foi a mesma coisa comigo. Tipo assim, não? Oh, Luísa Sonza. Mas a história... No meu quadrado foi aquilo dali. Que eu tinha ido atrás dele por causa de fama, que era interesseira. E eu querendo gritar que não era isso, que não era aquilo. Nossa, foi difícil. De certa forma, também, pelo teu personagem ser aqui brigava e tal. Entendeu? E aí, nossa, foi muito difícil. E aí eu cortei contato com ele, véi. Eu não queria ter contato nenhum com ele.